Mais barato eu posso vender, mas eu não vou dar o 15 anos, entendeu? Tá, então fala de novo, quer dizer, ele tem 15 anos por quê? Ele tem 15 anos garantia porque todos os produtos que é colocado pra fixar a residência, é a manta... Isso que é a manta, é a manta verde, tem o rodapé, tem o perfil, eles são do próprio distribuidor da Pergo. Por isso que tem 15 anos garantia? Por isso tem 15 anos, agora pra baratear o produto dá, mas a gente não faz isso. Olha, então é isso aí, ele acabou de falar, tava gravando, viu? Então esse é o Pergo, que é um piso sueco e aqui você encontra, gente, com toda essa qualidade, olha, você pode pisar aqui, bater sapato, não tem jeito, viu gente? 15 anos de garantia. Agora, você que tá querendo colocar aí um cartaz de madeira na sua casa, sabe que aqui na Paulista de Decoração você vai encontrar todos os pisos que você precisa pra grandes empresas, né, também? De tráfico, de tráfico, de confitório e todo. Então, quer dizer, um lugar onde muita gente passa, autotráfico, por exemplo, você indica o lamê, né? A gente vai mostrar aqui. Olha, este piso aqui é o Classique Holandês, que é um piso holandês, e aqui tá saindo quanto? A partir de 39, o método é dado colocado, com todas as histórias de dúvida e 5 pagamentos. Tá, agora pra residência, né, que tem menos pessoas passando, já tem o Saxon também. Saxon, esse tá 39, o método é dado colocado, com todas as histórias de dúvida e 5 pagamentos, e leva 10 anos de garantia. Segunda, sexta, das 8h às 19h, sábado, das 8h às 18h, domingo, das 10h às 16h. Qual os dinheirantes de vocês? Avenida Azevedo, 466, tem cancionamento na porta da loja. Telefone daqui é 218-1888. E qualquer dúvida pode acessar o site do Shopping, o que você tá lá. Exatamente. Essa é a Paulista de Decoração.